Salve, salve família! Seja muito bem-vindo aqui ao Turma da Lasanha e hoje vou te dar super dicas pra você abrir seu negócio são muitas perguntas que eu recebo aqui no nosso canal do YouTube quanto precisa pra abrir uma auto-peça e vou mostrar pra vocês a visão empresarial que você precisa ter pra montar seu negócio pessoal, antes de seguir com esse vídeo, gostaria de fazer um pedido pra vocês é rapidinho aqui, um inscrito do canal que mandou uma mensagem no Facebook dificilmente eu recebo uma mensagem no Facebook ele mandou pra mim, pelo amor de Deus, me ajuda o que eu imaginei na hora que eu ouvi a mensagem? o cara provavelmente tá me perguntando que peça a compra pra montar o negócio dele aí eu respondi, ele falou, pô amigão, beleza? O que eu posso te ajudar? eu falei, cara, siga o seu canal aí, sou aqui do Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre e pô, pelo amor de Deus, me ajuda, me arruma um emprego, me dá uma chance aí então é assim, família, é muito longe de mim e eu não conheço ninguém do setor automotivo do Rio Grande do Sul o YouTube me dá uma estatística aqui das pessoas que assistem meu canal e é assim, pessoal, eu não conheço todos vocês, né? mas principalmente os que nunca comentam nada mas se você for, cara, da região aí do Rio Grande do Sul se você é dono de uma auto-peça, acompanha o canal aqui dá uma chance pro rapaz, ele tem dois filhos pequenos tá passando por um momento difícil ele não tem conhecimento no setor automotivo mas ele conheceu o canal aqui tá aprendendo e pediu aí tá passando por um momento difícil, cara então se você puder ajudar ele, eu garanto que Deus vai te recompensar e muito então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo ah, eu vou deixar meu Instagram aqui e se você for aí do Sul conhecer alguma coisa, algum trabalho conseguir ajudar de alguma forma e manda uma mensagem no Instagram eu não uso praticamente o Instagram mas eu vou ler sua mensagem e vou repassar pro rapaz eu não vou colocar aqui ele pra expor, cara eu não gosto de expor ninguém, tá? é igual eu falo é tudo fácil você tá passando por um momento difícil meu, tenha força tenha foco tenha fé que tudo nessa vida é passageiro todo mundo passa por um momento difícil alguma época alguma altura da vida então sem mais enrolação bora pro vídeo tamo junto família quanto você precisa pra montar sua autopeça? quanto você precisa investir? é uma pergunta que eu recebo bastante antes de responder ela aí vamos entender o mundo empresarial no mundo empresarial existe o que? o que é possível e o que é provável tá? são duas coisas parece que é parecida mas na verdade é totalmente distinta é... vamos lá antes de você entrar nesse setor ou em qualquer setor que seja você tem que entender o mercado vou te dar um exemplo totalmente fora do setor automotivo pra você ver o que é possível e o que é provável vamos supor você tem uma tia você tem sua esposa alguém que faz uma refeição divina cozinha bem mas não tem nenhuma experiência profissional em restaurante nada e você também não tem você fala pô, na moral eu vou montar um restaurante eu vou colocar a minha esposa ali pra cozinhar que ela faz esse prato maravilhoso e vou tacar um restaurante cara ela não entende nada numa cozinha industrial é possível ou é provável que esse restaurante vai pra frente? pessoal é possível tudo na sua vida é possível mas provável com certeza não é provável tanto que se você procurar um sócio algum investidor o cara ver sua ideia ele não vai investir com você porque ele vai falar o que? cara a sua ideia é possível dar certo mas ela não é provável a taxa de erro é muito grande então tudo que você vai montar você tem que entender do mercado não adianta você pôr a cara tapa e pô vou fazer então tipo assim você tá fazendo com o possível tá você vai batalhar pra tentar dar certo agora se você entende do mercado você estudou você vem interagindo vem pesquisando bastante tá ficando por dentro aí é provável é muito provável que você tenha uma chance de sucesso grande então nesse vídeo eu vou esclarecer bastante dúvidas eu peguei bastante dúvidas dos inscritos pra colocar em um vídeo só e vamos colocar isso aí o que é possível que é provável quanto você precisa pra investir e seu método de se tornar empresário de sucesso pessoal então em primeiro lugar eu coloquei aqui o que é possível e o que é provável né pra se tornar provável você tem que entender o mercado que você vai atuar agora vamos falar da reserva financeira o que você precisa pra fazer seu negócio dar certo pra ele se tornar mais provável ainda o êxito dele a chance de sucesso se você assiste todos os meus vídeos você pode ver que quase todo vídeo eu vou falando isso mas não específico qual que é a sua reserva financeira você tem que ter não é o que você vai investir no seu negócio tá ah eu vou investir 30 mil beleza 30 mil tá sendo pra sua empresa mas a reserva financeira pra você se manter você vai fazer um gasto você vai calcular o gasto que você tem vamos supor aqui vou colocar um gasto mais ou menos você gasta 500 reais de mercado 300 reais de combustível 150 de água 100 reais de imposto PTU né vamos colocar mais algumas contas 500 reais de energia mais 300 reais pra um gasto com farmácia uma ida em restaurante alguma lembrancinha que você compra pro teu filho pra alguém próximo a você o dinheirinho que você tem pra usar no dia a dia né vamos supor que você tem um carro financiado você paga uma parcelinha barata 700 reais beleza esse é seu gasto mensal uma média 2.550 2.600 reais um negócio pra realmente começar a te dar rendimento leva pelo menos 6 meses tá existe exceções existe mas agora você tá trabalhando o que é possível o que é provável o provável é que vai ser no mínimo 6 meses que ele começar a te dar rendimento seu gasto mensal é isso você tem isso de gasto mensal então vamos lá 2.550 pô vou reduzir um pouco vou tentar consumir menos energia vou reduzir um pouco a comida do mercado não vou em restaurante vou reduzir meu gasto pra 2.000 reais ou então ou seja todo mês você vai ter que ter 2.000 reais pra pagar suas despesas fora da sua loja fora do seu empreendimento fora do seu negócio 2.000 reais então você tem que fazer uma reserva financeira de pelo menos 6 meses com esse 2.000 reais ou seja você tem seu emprego você consegue pagar todas as suas contas que é 2.600 reais você vai sair do seu emprego pra focar no seu negócio porque é assim pessoal um negócio você tem que estar focado se você vai colocar uma porta mesmo um comércio você tem que estar totalmente focado você tem que estar ali ou seja você perdeu sua renda você não é mais funcionário agora você faz seu salário então então você vai separar 2.000 reais pra suas despesas mensais ou seja pelo menos 6 meses pelo menos 6 meses você tem que ter 12.000 reais guardado pra pagar essas despesas suas fora do seu empreendimento pra fazer seu negócio girar você não vai tirar dinheiro do seu negócio os seus gastos por fora são gastos por fora você não vai tirar dinheiro do seu do seu empresa pra investir da sua vida pessoal cara tem minha reserva minha conta de luz minha conta de água eu conversei com meus filhos conversei com minha esposa sou sozinho foquei na minha cabeça vou reduzir meus gastos e é isso que eu vou fazer então você tem que colocar isso aí a reserva financeira em segundo lugar isso é muito importante pessoal pessoal outra dica que eu te dou terceiro lugar vamos colocar terceiro lugar é o tempo tá o tempo meu se você pensa em sair do seu trabalho e montar seu negócio pra você ter mais tempo livre cara você tá totalmente enganado você tá por fora você vai montar seu negócio você vai trabalhar muito mais do que quando você é empregado eu tenho um inscrito aqui do canal o Gordinho converso com ele quase todo dia ele tá aberto de domingo a domingo entendeu as autopeças ali da cidade dele às 13 horas fecha no sábado ele vai até às 19 domingo ele tá aberto ou seja de começo cara você tem que ter muito tempo livre vou te dar um exemplo rapidinho aqui eu fui gestor de uma grande empresa de esfalto armada era maior no Brasil maior número de operações o patrão resolveu mudar pra Nova York foi pros Estados Unidos se não me engano é Nova York e ele vinha a cada três meses pro Brasil colocou toda a gestão ali pra operar pra ele e cara eu entrei já no negócio dele era muito sólido fiquei um ano e meio na empresa a empresa veio à falência tá não deu conta de se manter você já viu aquele ditado que o gado só engorda quando o dono tá próximo isso é uma realidade pessoal se você já mexeu com fazenda sítio tem um conhecimento igual meu sogro mexe com sítio eu vi isso aí cara a cara se eu for lá colocar a ração pro gado ele olha com toda desconfiança ele não vai comer quando é o dono lá o proprietário o gado vem correndo atrás entendeu e isso se aplica nossa não tem nada a ver gado com uma empresa não tem tudo a ver o gado só engorda quando você tá na empresa tá bom não adianta você montar um negócio nossa vou ter mais tempo livre não você tem que estar na sua loja nossa mas não entra ninguém na minha loja pô montei meu negocinho aqui montei minha empresinha não aparece um cliente vou fechar mais cedo então pelo contrário você vai estender esse horário aos poucos as pessoas começam a perceber que por exemplo de domingo quando não se acha nada aberto tá você ali ah o comércio aqui fecha às 18 horas auto peça fecha às 18 horas vai às 19 horas que tem um cara aberto ali você tá fazendo uma emergência pode ir lá que tá aberto tudo leva-se um tempo pessoal infelizmente nada amadurece assim você não pode plantar por exemplo uma árvore e esperar que ela vai te dar fruta amanhã tudo leva-se um tempo então pessoal em terceiro lugar foca nisso aí cara em tempo você vai ter que realmente é colocar mais tempo pro seu trabalho você vai diminuir seu tempo livre colocar mais tempo se você é um cara que não gosta muito de trabalhar você tá no seu serviço segunda, sexta pessoal continue empreendendo no seu negócio tá eu recebo muita muita pergunta aqui pô cara eu sou farmacêutico eu sou enfermeiro eu trabalho eu sou jeia no posto combustível tô pensando em pô montar uma auto peça e colocar o meu sobrinho pra tocar ele pra mim é colocar meu primo cara vocês não fazem ideia tanta pergunta dessa que eu já respondi vai dar certo é igual eu falo meu o negócio vai virar mesmo se o dono tiver por mais que ele é funcionário ele seja fechado com você não é como se fosse o dono o dono sempre tenta fazer uma melhor venda sempre tá divulgando mais em cima entendeu então você vai ter que focar você vai ter que ter mais tempo por isso que eu falo pra muita gente que não tem esse tempo começar virtualmente uma loja virtual pra depois ir crescendo e se expandindo pessoal e pro último lugar aqui antes da gente falar quanto você precisa vamos falar do capital de giro que você tem que ter no seu negócio tá o que eu falei ali a reserva financeira é uma reserva pra sua casa pra sua vida fora do seu negócio a gente vai falar da reserva financeira é pro seu negócio tá o seu negócio também tem que ter uma reserva financeira incrível que pareça às vezes você pode montar um negócio de começo você não conseguir pagar nenhum aluguel isso pode acontecer então você tem que ter um fluxo de caixa você tem que ter um capital de giro e a margem tá é igual eu falo o pessoal me pergunta preço é igual eu falo cara cada local é um local cada realidade é uma realidade não tem como te passar preço cada margem é uma margem se você tá montando seu negócio numa avenida muito movimentada numa cidade grande os caras tem as margens dele você tem que tentar ver qual que é a margem que ele tá colocando ali não adianta te passar a margem que eu tô aqui não existe esse negócio você tem que entender você da margem que você vai colocar fluxo de caixa você vai investir por exemplo 50 mil no motopest você vai chegar e comprar tudo vai zerou 50 mil no motopest fez toda a sua compra você não entende muito do negócio e você não tem nada para o capital de giro tá injetei ali nossa mas as peças que eu coloquei aqui não dá saída meus clientes estão vindo aqui eles me pesquisam eles procuram outro tipo de peças por exemplo você focou muito em conectores elétricos parte de suporte escova esse tipo de coisa assim chicotinho para bomba de combustível e assim vai só que o público que tá te procurando ali é para muito acessório a galera que é acessório acabamento pô eu preciso da maçaneta interna de um Gol eu preciso de um retrovisor de um Fox preciso disso aqui daquilo entendeu você tem que ter um fluxo de caixa para você expandir é claro se você colocou esse conector elétrico você vai ter que ir para a luta vai ter que ir para a luta vai atrás das autoelétricas coloca uma entrega rápida bate forte mas agora se você já tem um capital de giro você já consegue expandir para tentar ter um produto chamariz para chamar o cliente e ver os outros tipos de coisa que você tem entendeu então você tem que ter o fluxo de caixa o que você usa ali capital de giro e a margem você tem que pesquisar a margem do seu negócio é algo muito complexo pessoal então vocês tem que ir com muita calma mesmo é isso aí família então vamos lá quanto eu preciso investir para montar minhas auto peças é isso aí é algo complexo de se falar tá bom vai muito de região muito de cidade é igual eu já vou colocar para vocês o que é possível e o que é provável o provável é que quanto mais você investir aplicar na tua loja de início e ter o capital de giro guardado é o mais provável para dar certo o possível é quanto menos você investir menos capital você ter fluxo de caixa você ter é possível que dá certo mas chances de fracasso também é possível então vamos lá é uma cidade grande cara o valor mínimo que eu indico para você realmente tacar a cara pegar um prédio em uma cidade grande de opção aluguel mais alto é o valor mínimo que eu te indico para ser provável que vai dar certo 100 mil reais 100 mil reais pessoal uma cidade de porte médio o mínimo que eu te indico 50 mil reais uma cidade pequena 30 mil reais pô Tiago mas eu tenho menos dá para fazer? pessoal dá para fazer é igual eu já citei eu tenho amigos começou aqui com 2.800 reais hoje estão bem são muito prósperos tá eu tenho um amigo que começou com 800 reais indo buscar peça só que já ia para motopeça buscando peça no Paraguai hoje ele tem uma motopeça muito viável muito viável tá ele já está abrindo acho que ele está com 3 ou 4 ele está abrindo a quinta já indo para bem mais longe então assim o que é possível é que é provável vem para isso também eu comecei a minha pessoal só comecei virtualmente vamos colocar em mercadoria real comecei com 16 mil reais hoje que eu tenho minha autopeça eu estou com em torno de 55 mil 56 mil real de estoque eu consigo expandir? consigo bom eu consigo dobrar só que não é assim que eu vou dobrando não adianta eu também tacar um monte de produtos sendo que o povo não tem dinheiro tá é igual eu falo existe essa realidade o coronavírus afetou muito uma cidade pequena uma cidade grande não no setor automotivo uma cidade grande a maioria até melhorou o pessoal está usando mais carro não quer transporte numa cidade pequena afetou demais a cidade pequena era movimentada no comércio muito comércio fechou as portas se o cara não tem trabalho o cara não anda de carro uma cidade forte média era muito Uber muito Uber está deixando trabalhar não consegue pagar as contas já na cidade grande está com força total então é isso aí o mínimo que eu te indico uma cidade pequena 30 mil reais uma cidade média pelo menos 50 mil reais uma cidade grande no mínimo no mínimo 100 mil reais tem pessoal que me manda pergunta tem 150 mil vou tacar numa autopeça o cara pensa que é muito dinheiro com uma autopeça pessoal 150 mil não é muito com uma autopeça você vai ter que nichar com 150 mil você vai ter que nichar muito também seus produtos não adianta você pensar que vai tacar de tudo vou ter suspensão vou ter acabamento vou ter elétrica vou ter reposição vou ter manutenção vou ter isso vou ter aquilo não você não vai conseguir você consegue ter muito pouquinho muito pouquinho mas é difícil e é assim pessoal você que investe pouco dinheiro você não consegue ter muito estoque tem produtos aqui que eu tenho no máximo dois no estoque que olha o tipo aqui deixa eu pegar um que eu estou olhando aqui já a próxima esses sensores aqui eu tenho dois no máximo estoque esse aqui é um sensor do distribuidor não esse aqui é um sensor de rotação sensor tem no máximo dois sensor de rotação de um corcinha entendeu então como que eu sou pequeno o que que eu faço eu estou sempre olhando os preços mesmo que eu não vou pedir ainda tem no estoque para ver se eu consigo depois repor ele porque assim pessoal as coisas estão subindo demais e quem tem estoque pequeno sofre com isso igual eu já falei em alguns vídeos eu pagava em uma média 3,50 em calota hoje uma calota sai para mim por 10,50 em pouco mais de 6 meses ela teve mais de 100% de aumento e eu tenho que repassar esse aumento já pensou eu vendi eu comprava ela por 3,50 eu vendia ela 10 reais se eu não estou olhando sempre que o mercado está me passando os preços na hora que eu vou repor eu vendia ela por 10 reais na hora que eu vou repor eu não consigo repor ela está 10,50 então pessoal isso é muito complicado quem está começando por baixo tem menos dinheiro para investir tem que estar sempre atento eu já citei aqui eu pagava em uma média de 10 reais cabo de embreagem eu vendia ela por 25 hoje na distribuidora está sendo para mim de 20 a 25 reais esse mesmo cabo e foi um pulo assim coisa de 3 meses mas que dobrou o valor tem coisas que realmente quem é pequeno está investindo menos você vai ter que trabalhar muito, muito, muito eu sempre estou olhando aqui os preços das coisas bomba de combustível até estava conversando com inscrito aqui puxei um relatório meu das compras que eu fiz de dezembro a esse mês deu 6 meses a bomba de combustível 4 bar para mim seria 54 reais faixa de 54 reais às vezes eu pegava em uma promoção ela por 45 quando aparecia já dava aquele sorrisão pegava ela hoje essa bomba para repor para mim ela está 84 reais menos 6 meses eu revendia ela para mecânica 120 entendeu eu pagava 54 vendia 120 para o público 150 hoje eu estou pagando 84 eu tenho que repassar esse valor se eu não repassar eu não tenho lucro não adianta eu ganhar 20, 30 reais e minha hora trabalhada que eu estou aqui para levar minhas despesas para casa para pagar minhas contas para pagar as contas da loja também entendeu então você tem que entender também isso aí igual eu falei a margem você tem que pesquisar a margem aí entra de novo e quanto você tem para investir pessoal então pessoal vai muito varia muito quanto mais o mercado você conhecer menos você precisa ter para investir quanto menos você conhecer mais você vai precisar ter entendeu as coisas não param de subir não para então se você colocou no seu estoquinho ali ah montei minha loja com 30 mil reais já investiu os 30 mil não tem nada capital de giro você vai vendendo vai repondo acontece que alguma coisa pode disparar o preço e ferrar com você só um segundinho eu vou pegar outro produto para vocês verem pessoal isso aqui ó uma água desmineralizada ontem eu vendi de caixa para uma oficina comprou duas caixas fechadas comigo se não me engano vem 12 em cada caixa eu liguei na distribuidora os cara não tem falou que a fábrica não está tendo essa embalagem essa garrafinha para pôr água então não conseguiu me repor aqui não tem um insumo para a gente fazer a fabricação ali para o recipiente para a gente colocar o produto ou seja não me atendeu não conseguiu fazer o pedido só que eu já estou tendo ciência que na hora que eu conseguir me atender o preço vai ser outro eu peguei essa água na promoção por 2 reais estava vendendo por 5 eu te garanto que no mínimo que eu vou pagar nessa água agora para repor no mínimo vai ser 3 reais eu estou até às vezes chutando que eu posso pagar em torno de 4 ou seja eu preciso pagar 4 reais e eu estou vendendo por 5 pessoal vocês tem que entender muito muito para montar qualquer negócio não é só o setor automotivo o setor automotivo é complexo mas não adianta você ir com o seu sonho e entrar para montar uma parcelaria um restaurante uma loja de roupa alguma prestação de serviço um lava-rabo qualquer tipo de coisa você tem que entender do negócio entendeu às vezes o cara fala o Thiago é meio duro mandei uma mensagem para o cara todo feliz falando que eu montei minha auto-pass com 10 mil reais em algum vídeo dele e ele quebrou minhas pernas é, aconteceu isso aí o cara veio todo todo mandou mensagem para mim mas o que você entende da área não entendo nada você já viu todos os meus vídeos pelo menos a maioria não você sabe para que serve um sensor de detonação no carro não então é complicado você injetar seus 10 mil você está entrando num negócio que não conhece nada meu amigo não é só paguei 30 vou vender por 60 não é assim e sua hora trabalhada você não vai ter salário porque se você só colocar uma margem de essa assim entendeu você está ali só patinando é melhor você continuar trabalhando com os outros que faça sol faça chuva se o seu salário é 2 mil reais sabe que no fim do mês você tem seus 2 mil reais seu salário é 4 mil no fim do mês você tem seus 4 mil entendeu pessoal então pesquisa bem e é isso aí o investimento mínimo uma cidade pequena que eu recomendo que eu estou recomendando você pode conseguir com 5 mil com 10 mil só que vai depender muito por exemplo você tem uma pessoa você tem uma esposa que trabalha que está tirando dinheiro para pagar suas contas aí você vai focar no seu negocinho beleza mas se você não tem esse tipo de pessoa o investimento mínimo que eu recomendo é 30 mil uma cidade média e comércio até um pouco 60 mil 100 mil habitantes no mínimo 50 mil uma cidade já grande com pouco mais de 100 mil habitantes no mínimo no mínimo cara vamos colocar no mínimo para uma cidade de 100 mil habitantes 70 pau aí uma cidade grande com 300 mil habitantes o mínimo 100 mil uma grande metrópole mesmo eu garanto para vocês que 200 mil é até pouco porque você vai ter muito você pode colocar no lugar certo você pode ter muito movimento com 200 mil só que você já vai começar a ter muita despesa você vai ter que ter funcionário entregador seguro você vai para uma loja dessa sem seguro então vamos estudar o mercado aí pessoal o negócio leva tempo para amadurecer reserva financeira você tem que ter uma reserva financeira para se manter pelo menos 6 meses o que é possível o que é provável você trabalhar com essa hipótese o provável é uma coisa o possível é outra não comece o negócio sem conhecer nada na área qualquer negócio que você for fazer pessoal não comece ele sem conhecer nada fluxo capital de giro a margem que você deve ter e saiba que você irá trabalhar mais para você do que quando você trabalhava com os outros se você realmente quer ter sucesso você vai trabalhar mais é isso o que é provável que é possível o provável que quanto mais você trabalhar você chega lá você conquiste seu sonho o possível é se você trabalhar quase nada dá para você fazer isso é possível também é possível você perder tudo entendeu é isso aí pessoal esse foi o vídeo de hoje tamo junto e até o próximo